O que está certo no outro, no outro, que você não está percebendo? O que está certo no outro, que você não está percebendo? Fica na pergunta. Tudo bem com vocês? Eu sou o Sano Donizete, o Empoderando Pessoas. Estou aqui no nosso vídeo 51 de 365, firme e forte. E vamos falar hoje, o que você não está percebendo no outro. O que está certo no outro, que você não está percebendo? O que está certo no outro, que você não está percebendo? Eu atendo muitas pessoas, você sabe, não sei se você sabe, eu achei que você saberia, você não sabe, eu sou psicólogo, também sou facilitador de barras, eu sou o Facelift, processos corporais, também sou certificado de Axis, então facilito também o Fundamental. Então, a gente tem muitos alunos, tem muitas classes, tem muitos atendimentos, e a gente escuta muitas e muitas e muitas pessoas. E a intenção de criar esses vídeos, de criar esses vídeos, é que você perceba uma ferramenta poderosa do Axis, que é estar na pergunta. Que é estar na pergunta. E quanto mais você fica na pergunta, mais o universo está louco para te responder. Ok? A pergunta empodera, a resposta desempodera. Certo? Vamos lá. Então, eu escuto muitas pessoas que falam muito dos outros. Falam muito dos outros. Ah, mas o meu marido é isso, o meu marido é aquilo, o meu marido não faz isso, o meu marido não faz aquilo, o meu marido é tal coisa. Eu escuto também o marido falando da mulher, mas o meu marido é isso, o meu marido é aquilo, o meu marido engordou, o meu marido fez tal coisa, o meu marido é isso, o meu marido não faz tal coisa, o meu marido não faz tal coisa, a minha esposa também não faz tal coisa. Tantas reclamações, tantos julgamentos em relação ao outro. Então, também no trabalho, a pessoa que reclama demais, o chefe dela reclama demais, a empresa reclama da empresa, reclama do chefe, reclama do chefe, reclama da empresa, Tostinhos é fresquinho porque vende mais, ou vende mais porque é fresquinho, né? E aí você fica mal-humorado porque você fica reclamando da sua empresa, fica reclamando da condução, fica reclamando do trânsito, reclama porque encostou em você ali dentro do metrô com a bolsa da pessoa, reclama porque tá fila, reclama, reclama, reclama porque o seu partido não ganhou, reclama porque o outro partido ganhou, reclama porque agora reclama, 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 ai meu Deus do céu, reclama, 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 ou reclama porque acordou cedo, ou reclama porque acordou tarde, ou reclama porque tem emprego, ou reclama porque não tem emprego, reclama porque não tem um relacionamento, reclama porque tem um relacionamento, reclama com um relacionamento, reclama porque tem dinheiro, porque ou tem dinheiro suficiente, ou tem muito pouco dinheiro, reclama porque tem muito dinheiro e gasta tudo, reclama com cartão de crédito, como se o cartão de crédito fosse um ser separado de você, reclama com seus alunos, reclama na sala de aula, reclama com diretoria, reclama, reclama, reclama com a secretaria, reclama, 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 reclama tanto, que você faz o seu dia virar uma merda, fala a verdade, reclama, 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 reclama. E aí, aquela pessoa que está convivendo com você, quer seja no relacionamento, quer seja na amizade, quer seja no trabalho, no dia a dia, não só pessoas, mas também coisas que se relacionam com você. Que tal a gente começar a fazer uma pergunta? O que está certo ali que não estou percebendo? O que está certo ali que não estou percebendo? O que está certo na outra pessoa que não estou percebendo? O que está certo nessa empresa que não estou percebendo? O que está certo no meu emprego que não estou percebendo? O que está certo nesse relacionamento que não estou percebendo? O que está certo nesse relacionamento que eu estou percebendo? O que está certo na minha vida que eu não estou percebendo? O que está certo com o meu trabalho que eu não estou percebendo? O que está certo com os meus pais que eu não estou percebendo? O que está certo com o meu rol de amizades que eu não estou percebendo? O que está certo em mim que eu não estou percebendo? O que está certo com o outro que eu não estou percebendo? Olha como dá para você fazer muitas perguntas. E sabe quando você faz essa pergunta? você muda a ponta de vista. É. Porque a gente tá acostumado só ver o que tá errado no outro. Só o que tá errado, só o que tá ruim, só o que tá péssimo. Parece que a gente foi criado, educado nessa polaridade. Não é? Só ver o que tá errado, o que tá ruim, o que tá ruim, o que tá errado. Não é? E a gente vê ali pessoas torcendo pra dar errado. Torcendo pra provar que é uma merda. Torcendo pra isso, torcendo pra aquilo. O que está certo aqui que eu não estou percebendo? O que está certo na minha vida que eu não estou percebendo? O que está certo? Porque a gente sempre olha também pro jardim da outra pessoa, né? O jardim do vizinho sempre é mais florido. E o que está certo no seu jardim que você não está percebendo? Aqui, pede café. Que lindo. O que está certo que eu não estou percebendo? O que está certo? O que está certo no seu jardim que você não está percebendo? Ok? Eu espero que essa pergunta fique aí com você o dia inteiro. Ó, te enchendo o saco. Agora vai ser essa pergunta que vai ficar aí. O que está certo que eu não estou percebendo? O que está certo que eu não estou percebendo? O que está certo em mim que eu não estou percebendo? Mas não fica respondendo, não. Deixe vir. Deixe vir. Deixe a energia seguir. Tá bom? Não imagina a resposta. Espero que essa pergunta tenha feito sentido para você, tenha feito sentido na sua vida. Fez sentido? Então compartilhe com seus amigos. Compartilhe, compartilhe, compartilhe. Se inscreva aqui no meu canal. Eu quero chegar em mais de 10 mil inscritos. Me ajude a chegar em mais de 10 mil inscritos. Pode ser? Pode ser? Vamos lá. Me aguarde no próximo vídeo. Espero que tenha sido uma contribuição. Quer saber mais sobre Axis? Veja aqui minha agenda. EmpoderandoPessoas.com.br Veja aqui, ó. Quem sabe eu tenho um curso perto de você. Eu tenho... O próximo que eu vou ter agora é Fundamento e Amparo. Eu vou ter Fundamento também em Manaus. Eu vou ter também Barra de Axis em Manaus. Vou ter aqui também em São Caetano. Também vou ter em São Paulo. Quantas agendas? Quantas agendas, né? Um abraço. Me aguarde.